O Goiá, Wey 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 Não é o gosto de me 부부-lhe Comece-me, comece-me Comece-me, comece-me Mova é um fia Mova é um fia Mova é um fia Siffite kofi, sirani zane I sleep alone in my bed Why is it happening to me? I feel so bad in my house I got a love I wanna give to you Forget my mistakes E a God, E a God, E a God, E a God, E a God E a God, E a God, E a God, E a God E a God, E a God E a God, E a God